Imagine que a realidade como conhecemos é apenas um fragmento visível de um imenso panorama cósmico, onde o calor e a luz que percebemos não passam de ilusões passageiras, variações de uma energia cósmica primordial, que tanto pode ser chamada de fogo vivo quanto de chama fria. Este é o tecido da existência, o manto divino que vestimos sem perceber. E se este manto fosse constantemente tecido e destecido pelo sopro de entidades cósmicas incompreensíveis a nós, meros espectadores. Nesse primeiro segmento de A Doutrina Secreta, Cosmogênese, mergulhamos numa visão esotérica da criação do universo, onde luz, fogo e chama representam manifestações variadas de uma eletricidade cósmica, esta a essência por trás de toda a existência. Segundo o texto, essa energia universal se manifesta em diferentes formas, do fogo que cria ao mesmo que destrói, da luz divina à chama eterna da alma. Somos apresentados a um enigma onde a criação é tanto espiritual quanto material, onde deuses e princípios elementais dançam em um equilíbrio complexo e dinâmico. Este cosmos embrionário se dobra e desdobra a partir da interação de princípios masculinos e femininos, que neste contexto não são gêneros, mas sim forças complementares, o respiro de fogo do Pai Celeste e o toque condensador da Mãe Primordial, a matriz de todas as coisas. Ao explorarmos esses conceitos, somos levados a considerar a matéria primordial um estado de substância antes de qualquer manifestação, que é mencionado como Haile. Esta substância, ainda não tocada pelo Fohat, o impulso para a ação, é a massa bruta do cosmos em potencial, a radiação fria, destituída de cor, forma ou sabor, pronta para ser modelada pelas energias criativas do universo. As referências a imagens místicas como o Pelicanos e o Hansa servem como metáforas para esses princípios de criação. O Pelicanos, que alimenta seus filhotes com seu próprio sangue, e o Hansa, entendido como um veículo para a manifestação divina, ambos simbolizam a autossacrificante natureza do processo criativo universal, onde as deidades emanam de si mesmas o material para a formação do cosmo. E, por último, Goethe é citado, evocando a majestosa imagem de um Deus que é vestido pela própria tapeçaria do tempo, a qual nós, parte integrante, ajudamos a tecer com nossa existência efêmera, mas significativa. No final, este trecho nos desafia a olhar além do superficial e a reconhecer a profundidade interligada das forças que compõem não apenas o universo, mas também a própria tapeçaria da vida. É um convite a uma viagem para dentro de um cosmos onde a ciência e o espiritual se encontram, tecidos pelo mesmo fio elétrico da existência. Dando prosseguimento à nossa jornada imersiva pelas páginas do The Secret Doctrine, Part 1 Cosmogenesis, chegamos ao trecho 2 desta primeira parte, onde exploramos ideias que vão fundir sua mente com o infinito do universo. Aqui nos deparamos com uma cosmologia onde os filhos, representando os elementos e suas inteligências, se separam e se dispersam pelo universo, prometendo retornar ao seio da mãe. Uma metáfora cósmica para o ciclo eterno da natureza e suas forças elementares. Neste contexto, o universo é comparado a uma teia vibrante, dinâmica, que esfria e se torna radiante. Os filhos, ou forças cósmicas, se expandem e se contraem, tecendo através de seus próprios seres a infinitude do espaço. O texto nos revela que grandes calor e energia têm o poder de desmembrar elementos compostos e dissolve corpos celestes de volta ao elemento primordial, sugerindo uma conexão com a teoria científica moderna da nebulosa de fogo. Prosseguindo, somos introduzidos à imagem do pai-mãe, uma representação do espírito e da matéria, como tecendo a existência. A ideia expressa é que o universo é gerado de um princípio único, tecido de substância espiritual e material, um conceito que é espelhado nas antigas escrituras, como as Upanishads, e que desafia as percepções convencionais da ciência. A explanação avança com a afirmação de que o calor interno e o calor externo são inerentes a cada átomo. Esses calor e energia são descritos como respirações do espírito e da matéria. Um conceito que rebate a teoria científica de que corpos celestes eventualmente esfriam e morrem pela perda de calor. O antigo conhecimento sugere, em vez disso, que a energia, ou forrat, uma espécie de eletricidade consciente, atua como um impulso nos átomos e poderia ser o fator que reinicia movimento e crescimento no cosmos. Em resumo, esse trecho do The Secret Doctrine nos impõe a ideia de um universo infinitamente vibrante, onde as interações energéticas fundamentais de expansão e contração são governadas por uma inteligência cósmica subjacente. Os processos de calor e movimento são vistos como intrinsecamente ligados à fonte espiritual que permeia a matéria, propondo uma visão que funde o físico e o metafísico em uma maravilhosa tapeçaria cósmica. Imaginem um universo onde não há primeiro nem último, pois tudo é um número, nascido de um não número. Assim, mergulhamos no terceiro trecho da primeira parte de A Doutrina Secreta, Cosmogênese, onde somos convidados a explorar mistérios profundos e arcaicos referentes à criação e aos mestres invisíveis da existência. Os Filhos do Fogo – uma referência aos primeiros seres do cosmos – atuam como instrutores dos segredos do universo. Eles são descritos como entidades que surgem da pura essência do fogo, considerada o éter em sua forma mais refinada. Não deveríamos pensar neles como simples chamas, mas como inteligências cósmicas que moldam as estruturas fundamentais da realidade. Os ensinamentos esotéricos mencionados por personagens como Krishna na Bhagavad Gita aludem a caminhos de conhecimento que levam ou à libertação do ciclo de reencarnação, associados à luz e a elementos benevolentes como o fogo e o dia, ou ao retorno ao plano material, representado por simbolismos como fumaça e noite. Estes conceitos estão profundamente ligados às complexidades do esoterismo e da cosmologia vedanta. Forrat é uma força mencionada como sendo responsável por dinamizar a matéria, infundindo energia e consciência nos átomos do universo, atuando como um elo entre o pensamento divino e o mundo material. Este princípio cósmico é comparado à eletricidade moderna, porém com atributos que incluem inteligência e consciência. A cosmologia apresentada aqui fala de dois tipos de fogo, um oculto e espiritual, presente no coração do Sol e outro manifestado no cosmos material. Esta distinção esotérica enfatiza a existência de diferentes aspectos de fogo ou luz, a primeira fonte imaterial e tripla, e a segunda uma expressão material e setenária que se relaciona diretamente com a manifestação em nosso sistema solar. Os filhos do fogo são identificados com diversas entidades espirituais na mitologia mundial, com paralelos encontrados em diversas tradições, como o cristianismo, o hinduísmo e até em profecias oroastrianas, refletindo a universalidade desses conceitos à medida que atravessamos diferentes culturas e crenças. Além disso, há uma menção aos Dian Chohans, seres que emergem do fogo primordial, simbolizados por números e elementos simbólicos, como o ovo, os construtores e os animais sagrados, todos apontando para uma hierarquia de criação divina. Cada grupo desses seres possui uma função específica na organização e no desenvolvimento do cosmos. No trecho final, que fala diretamente aos nascidos da chama primordial, vemos uma conexão direta com a herança recebida de seus predecessores, indicando que a sabedoria e os ensinamentos passam de uma geração à outra, e que aqueles que descendem dos sete primordiais carregam a luz do conhecimento que foi transmitida desde o início dos tempos. Assim, este trecho do livro mergulha profundamente no simbolismo esotérico da criação do cosmo, onde os conceitos de luz, fogo e número são explorados não apenas como fenômenos físicos, mas como manifestações metafóricas da verdade espiritual e das forças que moldam tudo o que existe. Imersos em um universo de mistérios insondáveis, embarcamos agora na jornada do entendimento, explorando a teia intricada dos seres que moldam a realidade. O trecho 4 da primeira parte de The Secret Doctrine, Cosmogenesis, descortina a estrutura sutil dos arquitetos da criação. Façamos uma distinção clara. Aos primordiais, seres puros e imanentes, nascidos diretamente do sagrado quaternário, também conhecido por tetractes. Esses seres habitam além do efeito e da causa, perenes na essência, ainda que não em manifestação contínua, e emergem do que é conhecido como pai-mãe, que aqui representa uma mistura do espírito com a substância primordial, ou ile. Esse pai-mãe não deve ser confundido com a mônada universal, o um em tudo. Em contraste, os sete construtores, que embora também emanem dessa fonte inimaginável, fazem-no de uma maneira mais indireta. Estes são frutos meramente da mãe, a Virgem Mãe Imaculada, que se encontram em um estado de laia, ou seja, uma condição sem diferenciação. Dentro do contexto de planos ilimitados, tudo é um, mas cada um apresenta aspectos distintos conforme sua existência em diferentes planos do ser. Na verdade, uma complexidade numérica é introduzida para representar a sagrada ordem desses seres, onde números como o 1.105 e o intrínseco 3 e 1, 415 são revelados como símbolos numéricos que refletem tanto os ciclos cósmicos quanto os seres espirituais sustentando a realidade. Aqui surge o conceito de números como códigos hierárquicos, onde as figuras 3, 1, 4, 1 e 5 representam uma hierarquia cósmica. Encerrando a ideia de um mundo regido por números, tão essencial no estudo do ocultismo. A noção da Tetractis como um quadrado sagrado vincula-se profundamente às tradições místicas de diferentes culturas, reafirmando sua universalidade e sua importância esotérica. A essência do ponto dentro do círculo, o princípio que não tem número, Anupadaka, contrasta com o mundo manifestado, onde esses números sagrados circunscrevem o ovo do mundo, ou ovo cósmico, dentro de uma estrutura que inclui uma linha, um triângulo, um quadrado e um cubo. Uma representação geométrica da criação e da manifestação do logos, o princípio criativo. A natureza feminina, que em conjunto com o princípio masculino, dá origem ao mundo da forma. A relação entre o diâmetro e a circunferência de um círculo nos leva novamente a contemplar o pi como símbolo matemático, mas aqui adquire um significado esotérico mais profundo, simbolizando a relação dos dianchohans, os senhores do ser, enraizados na substância da própria realidade. Com isso, concluímos nosso olhar sobre o trecho 4, mas a viagem ainda não acabou. Estamos apenas rasgando o primeiro véu de uma tapeçaria cosmogônica que nos aguarda, onde cada número, cada figura e cada mito traz consigo uma chave para os mistérios mais profundos do ser e do universo. Aqui estamos nós, mergulhando ainda mais fundo nas águas misteriosas de a doutrina secreta. E no trecho 5 da parte 1, desdobramos um pouco o tapeste do conhecimento esotérico. Seguindo a narrativa que tece a origem do universo e as forças que o animam, esse trecho focaliza na relevância dos números, nomes e sons dentro das estruturas espirituais e cósmicas. Neste ponto, nos deparamos com a menção fascinante de que os Elohim, entidades da tradição judaico-cristã, estão conectadas numericamente com a Kabbalah e têm suas raízes na antiga Caldeia. Esta conexão simbólica entre numerologia, deidades e a criação do cosmos ressoa através de diferentes culturas, revelando um padrão universal no qual os números são a fundação da existência e dos processos criativos. A obra discute como o número 3, representando os elementos ar, água e fogo, ou ether, é essencial para a criação do mundo, seguindo o princípio de números, números e numerado. Além disso, os animais sagrados, figuras frequentemente encontradas na Bíblia, na Kabbalah e em várias outras tradições espirituais, são desvendados como símbolos de significados profundos e estão diretamente relacionados às origens da vida. O texto nos leva a considerar esses símbolos como signos do zodíaco, aludindo à complexidade de seu simbolismo astrológico. O trecho também discorre sobre a poderosa influência dos nomes e da fala, evidenciando como o ato de nomear ou pronunciar uma palavra é carregado de potência espiritual e capaz de evocar pensamentos e leis ocultas. Isso reforça a concepção de que o divino pode ser representado como múltiplas forças atuantes no cosmos e não exclusivamente como uma entidade extramundana. Mergulhando ainda mais na árvore da vida espiritual, encontramos a hierarquia dos Dhyanchohans ou Devas, inteligências cósmicas conscientes, divididas em sete níveis. Elas são descritas como as emanações da voz, uma força que guia o universo e é associada à energia que perpetua o movimento cósmico. A cereja do bolo desse trecho é a discussão filosófica apresentada na Anugita, parte da época Mahabharata, sobre a origem da fala e a interação entre a fala e a mente. Levanta-se a questão de qual surgiu primeiro, num diálogo que examina as propriedades ocultas da fala e seu impacto na existência. Entrelaçando mitologias, filosofias e ciências ocultas, este trecho nos encoraja a expandir nossa compreensão do universo para além do tangível, convidando-nos a ver o cosmos como um organismo vivo, vibrando com a eterna canção dos números, nomes e forças divinas. E assim, prosseguimos nossa viagem pela doutrina secreta, com olhos voltados para as estrelas e ouvidos atentos às harmonias ocultas do ser. Preparem-se para mergulhar nas águas espirituais, onde os mistérios respiratórios da antiga sabedoria se encontram com o poder da palavra e do som. No sexto trecho da primeira parte de A Doutrina Secreta, somos conduzidos a um diálogo revelador entre fala e mente, que buscam descobrir qual delas prevalece em importância e precedência. Nessa trama simbólica, somos apresentados à noção esotérica de que a respiração, espelhada nos processos de apana e prana, governa a abertura da mente e a essência concedendo desejos através da fala. Abordando o enigma da prioridade entre o espírito e a expressão, nos é dito que existem duas dimensões da mente, a imóvel que reside no divino e a móvel que opera no domínio da fala e da matéria. Avançando, desvendamos o conceito do exército da voz, a quintessência da manifestação divina, que começa com o uno e se expande para o todo, a natureza, múltipla e eternamente criativa. Era a forma arquetípica do logos ou do verbo, visto como o princípio eterno de onde todas as coisas originam-se e são numeradas. Deleitamos-nos ainda com a ideia do poder oculto das letras e números, cada qual carregando significados profundos e efeitos mágicos, especialmente nas vogais e nos mantras, palavras de poder que, quando proferidas com conhecimento e intento, podem moldar a realidade. Exploramos depois a interconexão entre as inteligências e as funções mentais e físicas, criando uma tapeçaria onde sete sentidos e sete estados de consciência formam a experiência humana. Com isso, compreendemos que o conhecimento sagrado está profundamente ligado ao controle da respiração e da expressão verbal, onde o silêncio é a chave para acessar verdades que transcendem a comunicação ordinária. Finalmente, entendemos que a ordem natural é intrinsecamente geométrica, nada acontece por acaso e que até mesmo a aparente inércia é apenas transformação, alinhada à lei da conservação da matéria. Cada sussurro dessa narrativa nos leva a apreciar como o conhecimento oculto é intrincado e como a antiguidade já concebia ideias que só mais tarde a ciência moderna começou a apreciar. Essa história nos ensina a reverenciar a fala e a respiração, não apenas como funções biológicas, mas também como chaves para desvendar os mistérios da existência e da consciência. Continuamos a jornada pela teia da doutrina secreta, tecendo cada vez mais a compreensão da tapeçaria cósmica que é a nossa realidade. No coração de uma realidade oculta, onde os mistérios do universo se desenrolam como uma tapeçaria cósmica, encontramos a essência da existência na forma do sopro, voz ou vento esotérico. Este princípio apresentado como a síntese dos sete sentidos é tanto uma escala dos poderes menores quanto a voz coletiva da existência. Formando aquilo que é descrito como o exército da voz. Imagine um exercito celestial cantando em uníssono o hino da criação. Neste contexto, os elementos cósmicos dançam em dispersão, agrupando-se e conformando a matéria do cosmos dentro do quintessencial, o éter, que é a representação material do akassa, ou seja, a alma do mundo. Os antigos possuíam um entendimento profundo da correlação entre as forças místicas e naturais, entendendo as faculdades e funções físicas e mentais como partes de um complexo que é maior que a soma de suas partes. Por exemplo, discute-se uma narrativa onde os sentidos, que geralmente defendem sua supremacia, concordam que, embora tenham cada um sua esfera de maior expressão, todos possuem qualidades uns dos outros e se sustentam mutuamente. Em última análise, eles reconhecem uma força vital e móvel como o verdadeiro eu, a respiração da entidade superior. Os misteriosos comentários continuam revelando Ad Sanat, o antigo dos dias, relacionando-o com os conceitos místicos encontrados tanto no Kabbalah quanto em tradições orientais. No pensamento esotérico, o universo manifestado é dividido, com os três primeiros Sephiroth estando acima dos outros sete, sugerindo uma hierarquia celestial. Svabhavat, um conceito budista, é então identificado, representando a substância plástica universal, a raiz da natureza física, e é considerado como a essência mística de onde tudo se origina. Em seguida, temos a representação do universo sem forma, ou arupa, onde são delineados os sagrados números 4 e 10. Os números significam as forças e dimensões que compõem a existência informe. Adentrando mais na hierarquia divina, é descrito o processo pelo qual o movimento, simbolizado pela respiração, impulsiona os elementos e inicia um ciclo de rotação e vida. Explora-se também o conceito do filho rejeitado, que é o nosso próprio Sol, uma mera reflexão da fonte central espiritual. O Sol, assim como outros corpos celestes, é visto como o protótipo de várias outras formas até então evoluídas. No contexto védico, ele é adorado como o óleo do mundo, o foco através do qual nós percebemos o cosmos ao nosso redor. Portanto, esse trecho de A Doutrina Secreta, em seu sétimo segmento da parte 1, nos oferece um vislumbre da visão esotérica das forças que governam e dão forma ao nosso cosmos, e como estas são percebidas e entendidas através das lentes da antiga sabedoria. É uma dança de elementos, energias e princípios que, juntos, formam o todo interligado que chamamos de universo. No coração desse trecho do nosso mergulho em The Secret Doctrine, Cosmogenesis, exploramos uma visão antiga do universo, onde o balé dos corpos celestes é descrito através de uma alegoria rica e profunda. É uma história que nos transporta para um tempo em que a cosmologia e a mitologia estavam entrelaçadas, para revelar verdades que a ciência desses dias antigos buscava compreender. A narrativa começa com uma descrição poética de oito filhos divinos, representando o Sol e os planetas, todos criados pela mãe cósmica Aditi. Cada um recebeu uma casa, um lugar no cosmos. No entanto, Martanda, identificado depois como o nosso Sol, demonstra insatisfação e avidez, quase ameaçando engolir seus irmãos planetários através de uma força centrífuga implacável. A mãe age rapidamente e realoca Martanda para uma posição central, de onde ele pode apenas observar e ameaçar, sem causar dano real aos seus irmãos mais fracos. Esse trecho carrega a ideia de que nosso Sol, Martanda, não é o pai dos outros planetas, e sim um irmão mais velho, tendo uma origem comum com eles no fogo cósmico, a substância fundamental. Essa narrativa simbólica se desdobra com Martanda desempenhando um papel ambíguo, parte vital do sistema cósmico, porém exilado devido à sua voracidade. A alegoria vai além ao apresentar os Adityas, sete deidades que correspondem astronomicamente aos sete planetas, excluindo o Sol. Essa exclusão sugere o conhecimento antigo de um sétimo planeta que não era Urano, um corpo celeste que só foi descoberto milênios depois. Entretecem-se ideias esotéricas e explanações sobre a constituição do cosmos, incluindo menções à doutrina oculta que difere da teoria nebulosa moderna, sugerindo que o Sol não gerou os planetas, mas se formou isoladamente. A descrição dos planetas como guerreiros nessa batalha cósmica pré-genética aponta para uma realidade em que as forças cósmicas se chocam e interagem de maneiras que desafiam a compreensão simplista. Seguindo essa explanação mística, a narrativa se aprofunda na relação complexa entre o Sol e o restante do sistema solar, comparando essa dinâmica ao processo de construção e evolução do microcosmo, o ser humano. Assim como Manas, a mente ou alma humana, é a base para Budi, a alma divina, o Sol, nas suas funções vitais e nas suas limitações exiladas, reflete as tensões e harmonias fundamentais do próprio universo. Em resumo, este trecho nos leva por uma jornada onde mitos antigos e entendimentos modernos se encontram no palco cósmico. A dança dos planetas e do Sol é encenada não apenas como eventos astronômicos, mas como capítulos de uma profunda narrativa espiritual que oferece insight sobre a ordem e o caos da nossa existência celestial. No universo imenso e inexplorado, entre estrelas e planetas, ecoa um segredo que atravessa o tempo e espaço. Mergulhemos nesse conhecimento ancestral, onde os sete sopros brilham como Búscara, o Criador de Luz, desdobrando-se em existências cósmicas a partir do caos primordial, formam a teia da realidade. Esses faróis celestiais, uma vez cometas e sóis, evoluem por acumulação e agregação da matéria eterna, envoltos no manto da escuridão, como diz o texto sagrado, assim os filhos da luz vestiram-se com o tecido da escuridão. Entre nós e as estrelas, há mais do que uma grande distância. Há um elo que remonta aos primórdios da astronomia. Ideias anteriormente contempladas por mentes como Kepler e Newton ganham semelhança científica com os ensinamentos ocultos. Afinal, cada corpo celeste, cada planeta, compartilha uma origem comum, nascendo, crescendo e perecendo apenas para renascer após períodos de repouso cósmico, chamados de noites de Brahmã. Um paralelo fascinante aqui é como passamos da compreensão de um universo estático para um dinâmico, indo ao encontro de teorias modernas que suspeitam que o próprio Sol poderia estar condensando a matéria gasosa ao se deslocar no espaço, gerando calor pelo processo. E então chegamos aos Lípica, os guardiões do karma, sábios escribas do cosmos. Eles gravam cada pensamento e ação na luz astral, essa galeria eterna de imagens onde cada alma tem suas ações reveladas como um livro aberto. Tais ideias refletem também nos conceitos modernos de ciência, onde cada evento e pensamento poderia deixar impressões permanentes. Esses seres não são mensageiros da morte, mas sim da vida eterna, e têm papel fundamental na astrologia, como é sugerido pelas estrelas que podem moldar o destino de uma criança recém-nascida com base nas constelações presentes no Zenit. O que parece fantástico em termos mitológicos ganha um eco na realidade científica. Nossas vidas, eventos e até pensamentos tornam-se parte do tecido do universo, deixam marcas invisíveis que potencialmente também influenciam o renascimento e a continuidade do cosmos, com os Lípica como testemunhas silenciosas e registradoras dessa dança cósmica. Concluímos, então, que cada coisa que aconteceu, está acontecendo ou acontecerá, está armazenada em registros etéreos, prontos para serem revelados quando o momento chegar. Este trecho nos leva a uma reflexão profunda sobre nossa conexão com o cosmos e como, talvez, nosso destino seja escrito nas estrelas. Imagine um turbilhão de fogo, uma força tão poderosa que é capaz de unir átomos e despertar consciências. Esse é o coração místico da criação, onde as inteligências primordiais, aquelas forças iniciais do cosmos, sopram as chamas da existência. Estamos no trecho 10 da primeira parte do estudo místico e esotérico que revela como tudo começou. Este é o ponto onde o misticismo e a ciência se encontram, onde o conhecimento secreto e a compreensão intuitiva do universo se fundem para nos mostrar a complexidade do que significa realmente criar. Em A Doutrina Secreta, somos introduzidos ao conceito de que essas tais inteligências espirituais precisam passar pela experiência humana, ou melhor, a consciência mortal, para alcançar a divindade. Sim, você ouviu certo. Não apenas os humanos da Terra, mas todos os seres conscientes que habitam qualquer mundo estão em uma jornada pela matéria para atingir um equilíbrio entre espírito e matéria. É um direito ganho através da própria experiência. Lembrem-se, filosofos como Hegel também tocaram nessa verdade ao falar que o inconsciente evoluiu o universo com a esperança de atingir a clareza da autoconsciência, ou seja, se tornar o homem. Avançando nesta narrativa cósmica, encontramos as sete respirações primordiais, o sopro, a essência dos dragões da sabedoria, que iniciam sua dança cósmica produzindo um remoinho de fogo. Mas eis que este remoinho, o forrate, é muito mais do que parece. Seu papel é essencial. Ele é o mensageiro da vontade dos primeiros seres, o executor de seus pensamentos e desejos, aquele que traz ordem ao caos inicial. É ele quem junta os átomos, que numa metáfora bem mais complexa, poderiam ser vistos como sementes do potencial consciente. Aqui estamos falando de um nível onde o espiritual se encontra com o material, um limiar onde tudo é possível e a criação ainda está tomando sua forma. E há mais profundidade aqui. Forrate, a eletricidade esotérica e poder vital, conecta todas as formas dando a primeira impulsão, que eventualmente se tornará lei no mundo fenomenal. No entanto, no universo ainda não manifestado, Forrate espera quieto como uma ideia, a possibilidade antes da ação. E a história continua, revelando como Forrate se transforma no poder ativo que permite ao um virar dois e depois três, a multiplicação inicial que semeia as fundações do cosmo manifesto. Ele é o construtor da realidade como a conhecemos, operando sob a influência dos pensamentos divinos, como um herói mítico, responsável por unir os elementos do universo. Com essa compreensão, estamos agora mais próximos de entender como superiores inteligências, como seres de luz e construtores celestiais, podem não ser apenas metáforas, mas entidades reais dentro da narrativa esotérica. Eles são a própria raiz da humanidade espiritual e a explicação oculta de como o nosso universo veio a ser através de uma dança primordial entre poder e matéria, vontade e manifestação, Forrate e as respirações divinas. Conforme avançamos, cada conceito se desdobra em revelações mais profundas sobre a origem de tudo. Continuaremos nesse mistério, então permaneçam atentos para a próxima etapa desta viagem pela cosmogênese. No coração de inúmeras crenças e tradições espirituais, há uma figura imponente, um reformador, que mudou as marés da espiritualidade. Hoje, meus amigos, mergulharemos nas águas profundas da teosofia para revelar os mistérios de Tsongkapa, o fundador da linha Yellow Caps dos Gyalukpas, em 1355. Ele não é apenas um homem histórico, mas também é acreditado como a encarnação terrena de Amitaba, o nome celestial de Gautama Buda. Imaginem só, a magnitude da alma que habitou esse ser. Um avatar de tal estatura que é considerado um dos gigantes espirituais responsáveis por moldar caminhos de elevação e liberação. Vamos navegar pela ideia dos sete Dhyanibudas, essas entidades majestosas que estão para além da nossa realidade terrena, seres de contemplação sem pais, sem origens conhecidas, emergindo do próprio tecido da existência. Cada Buda histórico que conhecemos, cada grande professor que andou pela Terra, é visto como um reflexo, uma manifestação desses Budas celestiais. Por exemplo, Gautama Buda, aquele que atingiu o Nirvana sob a árvore Bodhi, é uma expressão de Amitaba, um desses Budas superiores. A trama se engrossa ao introduzirmos Fohat, uma força vital elétrica personificada que detém o poder de unir todas as energias cósmicas. Pensem nisso como a cola universal, a assinatura energética que move e agita o cosmos, o diretor orquestral de uma sinfonia imaterial. No vasto estágio do universo, Fohat age incansavelmente, criado pela vontade divina, tecendo o tecido da realidade ao combinar átomos elementares, dando origem à luz a partir das trevas e impulsionando a evolução cósmica de acordo com a maestria do pensamento universal. Com esse cenário cósmico desdobrando-se ao nosso redor, vemos um espelho desses ensinamentos nas mitologias do mundo. Desde o Erebus Inuks da Grécia Antiga dando à luz ao Aether e à Hemera, ao desejo ardente de Brahmã de criar na imaginação hindu, encontramos uma tapeçaria rica de alegorias apontando para o mesmo princípio universal. O desejo, o impulso para criar, é o motor da existência. E então temos os sete e três passos míticos, uma referência aos sete reinos das esferas do nosso ser e do planeta em que existimos. É um eco de uma sabedoria arcaica, batendo no ritmo do coração da vida, apontando para a jornada da consciência descendo através de múltiplas camadas de ser, desde a esfera espiritual até a manifestação material. Assim, no trecho 11 da parte 1 de The Secret Doctrine, parte 1, Cosmogenesis, descemos mais uma vez as profundezas para desvendar como os antigos entendiam a complexidade do cosmos e nosso lugar dentro dele. Despimos camada por camada dessa magnífica visão, estudando as ligações místicas que trançam a tapeçaria do que chamamos de realidade. Um verdadeiro convite à reflexão para contemplar o imenso, o divino e a propulsão eterna e vibrante que move tudo em existência. Isso é forrat. Mergulhando no universo do esoterismo e da sabedoria ancestral, nosso caminho se desdobra diante do conceito de unidade e multiplicidade conforme explorado neste trecho do The Secret Doctrine. O trecho discute como o Ain Sof, ou o incognoscível dos cabalistas, se transforma de uma singularidade para a pluralidade, do um para o um em muitos, representado pelas figuras dos Dhyani-Buddas, dos Elohim e dos Amshaspens, desdobrando-se em manifestação progressiva até alcançar a forma humana. Essa ideia de evolução do divino para o tangível e corpóreo reflete um tema recorrente na sabedoria esotérica, a viagem da luz imaterial através dos reinos até se cristalizar na matéria, no ser humano. Esse conceito é acentuado pela numeração cabalística embutida na palavra Elohim, que revela, mediante uma leitura numérica das letras hebraicas, o número que simboliza a medida da circunferência em relação ao diâmetro, um mistério matemático e uma pista sobre os processos do cosmos. O sete é descrito como um número sagrado e universalmente reverenciado, sendo presente em várias tradições. No entanto, cada cultura o emprega de uma maneira distinta. Para os hebreus, ele assume uma conotação mais materialista, enquanto que para os hindus e arianos, simboliza verdades metafísicas e astronômicas mais profundas. Explorando ainda mais a simbologia, o trecho nos conduz pela noção do círculo, ou zero-aná-kerne, símbolo da eternidade, do tempo sem limites e de uma divindade que é, ao mesmo tempo, centro e circunferência de todas as coisas. Tal simbolismo nos leva diretamente ao conceito de um deus imanente e transcendente, uma consciência cósmica que permeia toda a existência. Finalmente, a passagem aborda a comparação entre as tradições esotéricas arcaicas da Ásia e do Ocidente, destacando uma filosofia mais sofisticada e menos focada em representações de divindades ligadas ao físico e ao sexual no pensamento ariano, em contraste com a interpretação mais literal e física que se percebe em alguns dos elementos da tradição hebraica. Sintetizando as revelações deste fascinante trecho, somos levados a contemplar como as culturas antigas interpretaram as verdades do universo. Eles nos deixaram não apenas com mitos e rituais, mas com chaves complexas que abrem portas para ampliar nossa compreensão da realidade tanto visível quanto invisível. No trecho 13 da primeira parte de A Doutrina Secreta Cosmogênese, nós nos embrenhamos por um labirinto de referências antigas e simbologias místicas para explorar a origem e a estrutura oculta do universo. Há uma menção aos sete mundos na concepção hindu. Terra, céu, paraíso, região intermediária, lugar de nascimento, morada dos abençoados e o lar da verdade, cada um ocupando seu devido lugar, com os filhos de Brahmã situando-se no sexto nível. É sugerido que há um ensinamento esotérico velado nessas representações, acessível somente a quem estiver espiritualmente preparado para entender o seu significado oculto. Mergulhamos, então, na compreensão dos símbolos usados pelas culturas antigas, como os hindus, os gregos e as referências maçônicas, todos compartilhando um rico legado de conhecimento oculto. O texto argumenta vigorosamente contra a ideia de que a simbologia hebraica é a fonte original, apontando, em vez disso, desincomparte, e adaptação de símbolos e de várias culturas. Adiciona que muitos dos conhecimentos assegurados pelos judeus foram, na verdade, emprestados dos egípcios e cóptas, sugerindo uma história conectada e intercambiável de sabedoria antiga que se estende além do que o conhecimento histórico comum pode validar. O conceito de movimento vorticoso na matéria primordial é destacado como uma das ideias mais antigas da filosofia grega, passada de civilização em civilização, com origens que se diz serem nas escolas esotéricas brâmanes. Filósofos como Leucipo e Demócrito já discutiam a existência eterna do movimento circular dos átomos e esferas. E Setas, Ecphantus e Heraclides também abraçaram essa ideia, e Aristarco de Samos já discutia a possibilidade do movimento orbital da Terra em torno do Sol bem antes da Era Comum. É exposto ainda que Forhach, a força personificada que direciona e energiza a criação cósmica, forma a estrutura do universo através de uma série de rodas ou centros de força que ordenam a expansão cósmica em seis direções espaciais e uma central, refletindo a interação do espírito puro e da matéria. Estas rodas ou entidades espirituais são avaliadas pelos Lípica, os escribas cósmicos, que abençoam a boa criação do primeiro mundo divino. A metáfora de uma evolução espiralada é usada para ilustrar o processo de unificação do cosmos, onde as forças superiores do universo guiam a evolução da matéria bruta em direção à harmonia e à ordem. O resumo conclui com uma referência ao processo de analogia para entender a natureza, destacando que até mesmo grandes videntes de épocas passadas só podiam perceber certas verdades do universo de maneira limitada. A dualidade do triangle é mencionada, simbolizando a união do espírito com a matéria e refletida no selo de Vishnu, no selo de Salomão e no Sri Antara Bramânico. Assim, a doutrina secreta ensina que o cosmos se desdobra em uma dança eterna e cíclica, onde todo conhecimento espiritual se baseia em padrões de movimento e evolução que ecoam através das eras. Ao navegarmos por este trecho, estamos explorando as fundações da cosmologia esotérica e a tapeçaria interconectada de sistemas de crenças que moldaram a compreensão da humanidade sobre o universo. Continuemos, então, desvendando os mistérios da cosmogênese à medida que avançamos nos próximos trechos desta obra monumental. No coração das antiguidades se esconde um enigma tão antigo quanto o próprio tempo, a teoria do universo e a sua origem esotérica. Em meio a esse caldeirão de mistérios emergem figuras como Swedenborg que, com suas percepções a respeito da criação e do universo, bateu a porta do conhecimento oculto, sugerindo que tudo começa com o infinito, que, por sua vez, permite a existência do finito, um eco dos esotéricos ensinamentos budistas sobre o cosmos. Essa conexão intelectual entre pensadores do passado e os conceitos arcaicos sobre a cosmogênese é fascinante. Imaginem que, muito antes das modernas descobertas da física, sábios da Grécia e da Índia, como Pitágoras e Aryabhata, já desvendavam os movimentos do nosso planeta Terra com precisão estonteante. Agora, mergulhamos mais fundo ainda nessa jornada. Estamos falando de uma ordem celestial, um batalhão de seres angélicos encarregados de guiar e vigiar as múltiplas regiões do cosmos desde seu nascimento até seu crepúsculo cósmico. Sim, os chamados Dian Chohans, figuras emblemáticas que se ligam simbolicamente ao complexo sistema numérico que permeia o universo. Então, de que são feitos os seres e o universo? Sentem-se diante de um fogo crepitante e reflitam comigo. Esse mesmo fogo, que nos aquece e ilumina nossas noites, é também uma grande interrogação científica, um enigma de proporções cósmicas que transcende nossa compreensão material. Falamos aqui de uma chama divina, do fogo primordial que ilumina não apenas o céu escuro, mas também o interior de cada ser. Esse mesmo fogo reside dentro de todos nós, afastando a ilusão de separatividade entre as almas, pois, no fim das contas, o que brilha dentro de mim, brilha igualmente dentro de todos. Entendam, meus amigos, que por trás de cada partícula do nosso ser e do universo está uma unidade radical que conecta tudo e todos. Desde a mais esplêndida das estrelas até o mais humilde átomo, desde os elevados Dian Chohans até a mais simples das criaturas, todos compartilham uma essência final comum e isso, de acordo com a ciência oculta, é um princípio fundamental. Através desse trecho do The Secret Doctrine, nos debruçamos sobre essa sabedoria profunda que atravessa milênios e que nos ensina que apesar de vivermos em um mundo de fenômenos, nossa ligação com o absoluto é imutável e eterna. E assim continuamos nossa jornada nesta tapeçaria cósmica, ponto a ponto, até revelarmos o padrão completo e atemporal do conhecimento esotérico. Continuamos explorando, seguindo os fios que tecem a história secreta da criação. Em meio ao vasto oceano da existência, onde as águas da sabedoria correm profundas e insondáveis, mergulhamos no trecho 15 da primeira parte de A Doutrina Secreta, para desvendar facetas do eterno mistério do cosmos e da consciência humana. Estamos adentrando um reino onde as chamas do conhecimento ardem brilhantemente, desvendando os segredos de Brahmã, uma manifestação do infinito e expansivo. Dentro dessa tradição esotérica, o fogo assume um papel central, sendo um elemento que escapa a qualquer análise científica definitiva, mas profundamente reverenciado por várias tradições como um reflexo da chama divina, simbolizando vida e morte, início e fim. Essa percepção de que o fogo é a substância divina transparece tanto nas práticas dos Parsis, antigos adoradores do fogo, quanto nas alusões ao fogo sagrado encontradas no cristianismo. Ao mirarmos para o céu e contemplarmos o mistério dos quatro pontos cardeais, encontramos os quatro Maharajas, grandes reis dos Janchohans, responsáveis por governar as forças cósmicas que emanam de cada direção. Esses seres são conectados com os elementos, cada um possuindo propriedades ocultas distintas e associados tanto ao cosmos quanto aos princípios humanos. Na perspectiva esotérica, existem sete princípios que compõem o ser humano, três essências e quatro aspectos. Esta é uma visão que se ramifica em escolas de pensamento, uma mais externa e a outra interna, com a primeira abraçando uma divisão septenária e a segunda conduzindo a uma estrutura de seis princípios. Avançamos ainda pelo território do esoterismo ao encontrar Fohat, uma força dinâmica e criativa que, ao tomar cinco passos, estabelece a dinâmica para a formação dos mundos e seres. Fohat constrói rodas aladas nos cantos de uma figura quadrada, simbolizando as ordens de seres que auxiliam nos processos da criação e manutenção do universo. A doutrina esotérica nos revela uma cosmologia em que cada luz ascendente se multiplica de uma para sete e de sete para incontáveis outras, num padrão que ressoa através do infinito. Os povos antigos, bem como os católicos contemporâneos, reverenciam seres celestiais ou espirituais que guardam as estrelas e os mundos, uns chamados de anjos, outros de deuses, mas todos aparentemente desempenhando funções semelhantes, apesar da diferenciação nominal. Assim, o serviço cósmico é tanto uma responsabilidade desses seres celestiais quanto um reflexo das ações humanas. O karma humano, através de suas causas e efeitos, ativa poderes no mundo sideral que, por sua vez, influenciam nossa existência física através das forças da natureza, como os ventos, trazendo benefícios ou calamidades conforme nossa própria sintonia e ação. De start, neste fragmento da Doutrina Secreta somos convidados a contemplar o tecido entrelaçado do espiritual e do material, onde cada um de nós é tanto um criador quanto uma criação, navegando no universo onde a sabedoria ancestral e a busca moderna se encontram no coração ardente da vida. Imagine um pano que divide dois mundos, o material e o espiritual. Este é o cenário que nos convida a refletir sobre a misteriosa ligação entre mente e matéria. Estamos explorando as teias complexas dessa conexão através de A Doutrina Secreta no trecho 16 da parte 1. Aqui, somos introduzidos ao monismo, uma perspectiva filosófica que propõe que tudo no universo é composto por uma única substância, um único princípio fundamental. Esse conceito, defendido por pensadores como Lewis e Spencer, sugere que, embora os fenômenos mentais possam parecer radicalmente diferentes da matéria, eles são, na verdade, os dois lados da mesma moeda. Nesse contexto, o pensamento é considerado matéria em um nível sutil, com uma face objetiva que se estende para além dos nossos sentidos físicos, talvez no que os antigos chamavam de plano astral. Esta perspectiva rejeita firmemente a ideia de que o pensamento é simplesmente uma emanação do movimento físico, conforme uma visão materialista mais estrita poderia sugerir. O texto faz uma analogia fascinante com os templos egípcios, onde um véu pesado servia de barreira entre o mundo dos iniciados e o resto. Esse véu estava suspenso sobre cinco pilares, simbolizando os cinco sentidos e as raças raízes esotéricas, enquanto suas cores representavam os elementos e os pontos cardiais. A verdade mais profunda da natureza, nos dizem, pode ser compreendida através dos quatro grandes governantes desses elementos e pontos, e não pelas substâncias brutos em si. Percorrendo as tradições, encontramos ecos dessa narrativa simbólica nas escrituras judaicas, como no tabernáculo de Moisés, refletindo a mesma cosmologia. A doutrina oculta vê essa geometria sagrada como um mapa para compreender as forças espirituais que protegem a humanidade e os complexos mecanismos do karma. Monismo e materialismo traçam apenas os contornos de uma psicologia negativa, que exclui a existência de uma alma independente do cérebro. Por um lado, temos a visão de que a consciência emerge das mudanças moleculares do cérebro, uma transformação do movimento em sentimento, e por outro, a ideia de que cada partícula da matéria registra todos os eventos passados, sinalizando uma junção imperceptível entre ciência e ocultismo. Nesse mosaico de saberes antigos e novos, os quatro grandes reis ou maharajas ecoam a visão profética de Ezequiel. Os guardiães de direções e elementos nos colocam diante de uma compreensão mais ampla. Assim como os quatro anjos das tradições católicas, essas figuras são tanto protetoras quanto executoras do equilíbrio cósmico. Intrigante, não é? Nesse universo literário que estamos desvendando, cada símbolo, cada elemento, seja a matéria, a mente ou o movimento, é uma peça de um todo maior, um código de acesso ao conhecimento oculto da natureza e do cosmos. Continuamos nossa jornada pelo livro A Doutrina Secreta, onde cada trecho nos convida a olhar para além do véu que separa o visível do invisível. Em meio a um turbilhão cósmico, um visionário descreve quatro entidades impressionantes, as criaturas vivas que possuem faces de homem, leão, boi e águia, cada uma adornada com quatro asas. A imagem lembra a figura do dragão em antigas tradições. Essas figuras simbolizam os guardiões dos mistérios da existência, uma chave para interpretar tanto o Orr, a visão de Ezequiel, quanto as perspectivas e ações antigas sobre dessa origem e estrutura do universo. Nossa jornada pelo trecho 17 da primeira parte do livro A Doutrina Secreta Cosmogênese nos leva à contemplação dos construtores cósmicos e dos espíritos planetários, divisões distintas de seres que têm como missão moldar a realidade. Seriam eles equivalentes aos Rishi Prajapati da mitologia indiana, aos grandes deuses do Egito tendo Osíris à frente, aos Amshaspens Oroastras liderados por Ormazd ou ainda aos sete serafins judaico-cristãos. Os construtores trabalham em três grupos principais, subdivididos em sete menores, sendo figuras metafóricas para os quatro Maharajas, entidades que ao mesmo tempo que constroem, cantam em harmonia sideral o surgimento do cosmos. Entretanto, em suas facetas de serpentes de fogo, demonstram-se vigilantes e guardiões incansáveis. O texto introduz também o tema da queda através do conhecimento proibido, como uma referência à punição dos que buscam a sabedoria divina, indicado pelo emblemático serubim colocado à porta do Éden. A semelhança entre as serpentes míticas da tradição hindu e os serafins da tradição judaico-cristã é destacada, enfatizando a ideia de que ambos representam o acesso ao conhecimento oculto. Dentro do mosaico cultural dessas tradições, observamos um tema recorrente. A busca pelo conhecimento é cercada por seres poderosos e misteriosos, e o acesso a esse saber vem acompanhado por desafios e necessidade de superação. A narrativa bíblica, os mitos hindus e as tradições de diversos povos antigos se entrelaçam em um enredo comum que destaca a complexidade e a profundidade dos processos de criação e manutenção do cosmos. Mergulhem comigo nas águas profundas do mistério cósmico, onde os lípica, guardiões do karma e registradores sagrados, tecem o destino do universo. Estamos no trecho 18 da parte 1 de A Doutrina Secreta, e o panorama que se descortina é tanto imenso quanto intricado. Os lípica, descritos em um comentário anterior, distinguem-se dos construtores do nosso planeta por pertencerem a uma ordem mais oculta da criação. Vamos entender o seu ofício. Esses espíritos do universo desenham a linha que separa o ego pessoal do eu impessoal. Eles estabelecem o anel passnote, que forma uma barreira intransponível, contornando o mundo da matéria e simbolizando o um dividido nas muitas facetas do plano da ilusão. Neste contexto, é ressaltada a importância do número em suas configurações sagradas, o triângulo, o cubo e o pentacle dentro do ovo, cada forma com sua vibração e significado específico, inseridas no eterno ciclo de criação, destruição e renovação. A narrativa se enriquece ao detalhar a hierarquia angélica, com suas diversas ordens, cada qual com funções distintas na regência do cosmos visível. E isso não é uma organização simplista, é uma estratificação complexa de grupos e subgrupos que culmina em uma teia bem tecida de seres celestiais administrando o universo, cada um em seu papel preciso. Aqui também se menciona como a cosmogonia é influenciada por grupos como os espíritos planetários, que não só informam as estrelas e planetas, mas também moldam os destinos humanos. Eles atuam como guardiões de pontos específicos do espaço, mantendo o equilíbrio e a ordem em nosso sistema planetário e além. No coração desse enigma está o conceito de um, não um, mas dois uns. O primeiro, inatingível, absoluto e infinito, e o segundo, um no plano das emanações, o logos ou Ishwara, que é a fonte de toda a diversidade do universo ilusório. Esse segundo, como um reflexo do primeiro, tem a capacidade de emanar e se dividir. Os Lípica, com suas tarefas sagradas, despertam a curiosidade e o respeito, já que o conhecimento pleno dos seus graus é um segredo bem guardado, até mesmo para os mais elevados adeptos. Porém, uma verdade é clara, eles estão intrinsecamente ligados ao karma, sendo seus diretos registradores. Assim, na mágica dança cósmica desse trecho, vislumbramos o impacto destes seres na ordem e na estruturação da nossa realidade, traçando linhas entre o finito e o infinito, o conhecido e o inescrutável, mantendo a promessa de que ao término deste ciclo, o pessoal funde-se no coletivo e a jornada do indivíduo converge para a unidade com o todo. Mergulhamos agora, meus caros ouvintes, nas profundezas espirituais e astronômicas do trecho 19 da primeira parte de A Doutrina Secreta, onde o véu entre a astronomia e a filosofia é sutilmente levantado. Aqui, somos desafiados a expandir nossa compreensão do cosmos além do que nossa visão alcança. Nos é revelado que além das nebulosas observadas pelos telescópios, existem mundos tão distantes que sua luz partiu de suas origens muito antes do início concebido na famosa frase Haja Luz. Esses mundos, no entanto, não pertencem ao plano Devaloka, mas sim ao nosso próprio cosmos. O livro Sideral da Vida desvela a existência de um centro de energia espiritual eterno e imutável. Nessa tradição, encontramos o verbum, conhecido pelos cristãos como o divino Cristos, que reside para sempre no coração de seu pai, e pelos budistas como Avalokiteshwara. Em quase toda doutrina espiritual, admite-se a presença de um núcleo central de energia espiritual que é eterno e está no seio de Parabrahman, especialmente durante Pralaya, um período de dissolução cósmica. Na visão esotérica, a partir do triado superior de Sephiroth emanam os sete Dian Chohans, ou seja, o homogêneo torna-se heterogêneo e o protil se difere nos elementos. E tão fundamental quanto entender este processo é compreender que a menos que essa diversidade retorne ao seu elemento primordial, não poderá atravessar o Laia ou ponto zero, que é simbolicamente descrito como um círculo que não pode ser atravessado pelo finito. Os Lípica ou os registradores são os guardiões dessa fronteira entre o mundo do espírito puro e o da matéria. Somente durante o dia de estar conosco quando os homens, libertando-se da ignorância e reconhecendo a unidade do eu interior, podem atravessar esse círculo. Revela-se que, ao atingir Moksha ou a libertação do ciclo de renascimentos, o Jiva ou alma viaja através do coração para o Brahmarandra na coroa da cabeça para alcançar o Sol e, eventualmente, a supremacia de Paramapada. Mas, curiosamente, mesmo aqueles que alcançaram Moksha podem optar por reencarnar na Terra para o bem da humanidade. Este conhecimento transcendente está além das noções de espaço e tempo como as conhecemos. Mesmo entre as teologias mais antropomórficas das religiões esotéricas, podemos entrever a doutrina do círculo do Pass-Not guardado pelos Lípica e a relação entre os elevados seres espirituais e a humanidade. Fica claro que, enquanto a ciência física especula com os mecanismos de nossa fisiologia, uma verdadeira compreensão da espiritualidade reside na introspecção e na aceitação do infinito, um conceito que permanece além do alcance das pesquisas científicas. Assim, neste trecho, somos lembrados de que, enquanto a ciência pode oferecer insights sobre o funcionamento físico do ser, há uma rica tapeçaria de existência que se estende além da matéria, alcançando reinos de pura energia espiritual, conectando todos nós à infinitude do universo. E que, em algum momento, a ciência pode chegar a tocar a superfície dessa profundidade, mas o verdadeiro conhecimento está no reconhecimento da quase insondável profundidade multidimensional da espiritualidade e da existência. Embarcamos agora na jornada conceitual de A Doutrina Secreta, onde esmiuçamos os mistérios de entidades superiores e suas intrincadas hierarquias. Neste trecho, o texto nos convida a expandir nossa compreensão sobre os seres celestiais, que, em verdade, são representantes de mundos mais elevados do que aqueles conhecidos por nós. Aqui não falamos de figuras angelicais tradicionais. Em vez disso, o relato sugere que essas entidades são tão elevadas que para nós parecem deuses, seguindo uma analogia em que os seres humanos pareceriam divinos comparados a uma formiga. Essa parte do texto nos faz refletir sobre a presunção humana. Somos lembrados de que pensar sermos os únicos seres racionais em todo o sistema solar é um grande equívoco. Existe um argumento de que outras formas de inteligência podem existir em condições diferentes das nossas, ampliando drasticamente a possibilidade da vida no cosmos. Avançando, o trecho aborda a ideia de comunicação entre diferentes mundos e a longa jornada das almas, através de ciclos evolutivos até alcançarem o repouso no paranirvana. Este conceito está entrelaçado com o destino do universo e a noção de que, ao atingir um estado supremo, as almas entram numa existência onde o que era anteriormente desconhecido se torna uma iluminação a ser experimentada ao longo de um grande período de descanso cósmico. Ademais, o texto traz a intricateza da mãe misericordiosa e conhecimento, Kuan Yin, um elemento central na esfera da compaixão e sabedoria, que revela uma íntima conexão metafísica, sendo a manifestação da luz através do Logos. O Logos, por sua vez, é exposto como um centro de energia infinita que, como o Forhat, é o elo entre matéria objetiva e o pensamento subjetivo do Logos. Este segmento enfoca também a natureza elétrica e vital de Forhat, uma energia oculta que permeia o universo objetivamente manifestado. É um lembrete de que os mais elevados princípios metafísicos e cosmogônicos estão entrelaçados de maneira tão profunda que a essência divina se manifesta por meio de entidades diversas, mas substancialmente conectadas, configurando a teia da existência. A influência feminina, simbolizada por Kuan Yin, se destaca como fundamental na geração e manutenção do cosmos, ilustrando a filosofia de que o mais alto grau de divindade não tem sexo. E as primeiras manifestações começam sem forma dualística, antes de se dividirem em gêneros distintos, seguindo a sua evolução e manifestação no universo conhecido. Percorremos, assim, o enigmático percurso dessas noções esotéricas, entendendo que a jornada da alma e o papel das entidades superiores são conceitos que se expandem muito além da nossa compreensão ordinária da vida e do universo. Uma visão que desafia tanto a nossa percepção do divino quanto do lugar que ocupamos na vastidão do cosmos. Imaginem um universo onde o ponto de partida e o final são mistério completo, onde a infinitude reina soberana e onde as divisões do tempo parecem ser apenas um sopro passageiro na vastidão cósmica. Estamos no trecho 21 da parte 1 de A Doutrina Secreta Cosmogênese e aqui nos aprofundamos na complexa tapeçaria da existência, onde palavras são mais do que meros veículos de comunicação humana. Elas são chaves que desvendam as portas de compreensão do cosmos. Falamos de Vash, a voz ou palavra que tem quatro formas, da mais grossa e física, aquela que nós falamos, até a mais sutil e universal, a para, que está alinhada com o infinito. A voz ou palavra permeia todo o sistema solar e, de fato, todo o cosmos manifestado. A energia do Logos, o princípio que dá origem à ordem e razão no universo, é intermediária entre o mundo material e a expressão mais transcendente de Vash. Mergulhamos no simbolismo de Kuan Yin, a voz divina, que é uma manifestação do Verbum ou Logos, o princípio ativo e ordenador que fala através do cosmos. Na cosmologia hindu, Vash é associada à criatividade e fertilidade, sendo tanto masculina quanto feminina, ecoando outras divindades como Isis no Egito, que também carregam a dicotomia de gênero e função criativa. Uma coisa fica clara neste trecho. O universo não é apenas um aglomerado de matéria impulsionada por forças cegas, mas sim uma expressão de lei inteligente e vida sensível. Através de sua voz, Fohat, um agente dinâmico na construção do mundo, que é tanto um como sete, dependendo do plano de existência em que operamos, orquestra todas as manifestações que percebemos como luz, calor, som e outras forças da natureza. Por fim, abordamos os sete centros Laio, pontos de diferenciação a partir dos quais a vasta diversidade de elementos cósmicos começa a tomar forma. Estes centros parecem ser alicerce não apenas do desenvolvimento físico dos corpos celestes, mas da própria trajetória espiritual da consciência que se expressa através de várias formas de vida, incluindo a humanidade. Neste estágio do livro, somos convidados a refletir sobre a noção de que, além da percepção material e científica, há uma dimensão mais profunda e metafísica que governa a realidade. É uma perspectiva que valoriza a interconexão e a relação simbiótica entre todas as coisas. Um convite para expandir nossa compreensão do visível e do invisível, da ciência e do espiritual. Imaginem um universo onde tudo o que conhecemos como matéria e forma se dissolve em um estado de pura potencialidade, onde forças ativas descansam até sua próxima manifestação. Este é o reino da negatividade, a fronteira final onde os elementos que constituem nossa existência se encontram em um secto cósmico de dormência e despertar. Agora, entramos em um terreno pouco explorado, o da verdadeira natureza dos elementos. Em The Secret Doctrine, somos conduzidos a um território místico onde os elementos são tanto mais complexos quanto mais essenciais para a mecânica do universo. Seis elementos aguardam em sigilo para se revelar a nossa perceção, enquanto o ciclo de nascimento dos elementos prossegue eternamente, com um dando vida ao outro. Avançamos para entender que a antiga sabedoria não era tão simplista quanto alguns poderiam acusá-la. Os filósofos iniciados na realidade conheciam a complexidade dos elementos e, portanto, criaram mitos e alegorias para representá-los. A evolução da Terra nos apresenta quatro elementos já manifestados, com o quinto, o éter, apenas parcialmente revelado, prometendo sua plena manifestação somente no ciclo vindouro da evolução terrestre. A alquimia e os fenômenos ocultos, longe de serem ilusões, ganham sentido à luz dessa compreensão antiga e profunda. Na verdade, os elementos na sua forma original não eram as substâncias recombinadas que conhecemos hoje. Água, ar, terra e fogo, cada um mantinha suas próprias peculiaridades no alvorecer da criação. Os antigos sabiam que, mesmo desde o início, esses elementos não eram homogêneos. Se os alquimistas desconhecessem tal complexidade, como eles poderiam capturar com tanta precisão a metamorfose dos elementos em suas práticas transformacionais? É essa sabedoria arcaica que esclarece a intrincada teia de relações familiares entre os elementos, seus ciclos de criação e recriação. Com ressonância na modernidade, a ciência começa a desvendar as sutilezas dos elementos, como é o caso do itérbio, que se revelou um conjunto diversificado de moléculas sob análise mais profunda. Da mesma maneira, o didímio foi separado em prazodímio e neodímio, desafiando assim a noção de uniformidade e simplicidade dos elementos. Mesmo diante dessas descobertas, tais elementos ainda mostram sinais de subdivisão, insinuando um universo onde a manifestação material é um procedimento infinito de particionamento e transformação. Assim, os ensinamentos dos antigos e as descobertas dos modernos convergem, revelando-nos um cosmo em constante estado de diferenciação, onde cada molécula, cada átomo, nasce dentro do abraço da Mãe Eterna e segue para cumprir seu destino de diferenciação incessante. Cada mundo tem seu próprio forrate, uma força inteligente e consciente, e há tantos forrates quanto há mundos, cada um variando em poder e manifestação. Assim, o trecho 22 da parte 1 de The Secret Doctrine, Part 1, Cosmogenesis, nos leva a uma profunda reflexão sobre a essência elementar do cosmos e a complexa dança de dissimulação e revelação que esses blocos constituintes desempenham na vasta orquestra universal. Emergimos da sombra para explorar o reino invisível que molda nossa realidade visível. No trecho 23 da parte 1 de The Secret Doctrine, somos chamados a considerar as forças da natureza não como entidades abstratas ou simples manifestações energéticas, mas como estados supersensíveis de matéria, discerníveis aos seres dotados de sentidos refinados. A ciência oculta, adentrando onde a ciência convencional hesita, revela um universo de trocas perenes, onde moléculas e átomos dançam entre si, transmutando-se continuamente numa coreografia universal que se expande muito além do que nossos instrumentos modernos, mesmo o espectroscópio podem detectar. Os alquimistas talvez sorrissem, pois sabiam que no calor de seu trabalho, na transmutação e no sopro invisível da matéria, havia verdades profundas sobre a natureza cíclica do cosmos e a interconexão dos elementos que a ciência moderna agora flerta em reconhecer. Há uma multiplicidade de elementos químicos, cada um variando de planeta para planeta, cada um dotado de propriedades únicas que desafiam nossa compreensão materialista. É no seio deste mistério que Forat emerge, o agente dinâmico, a força vivificante, percorrendo de crepúsculo a crepúsculo, atuando incessantemente durante eras inimagináveis, impulsionando a evolução e o movimento das esferas celestes. Com cada respiração do universo, Forat orquestra a música das esferas, construindo novos mundos à semelhança de antigos, reunindo a poeira ígnea para infundir vida e direção, alternando entre o calor e o frio, a secura e a umidade, a luz e as trevas. Na construção destes mundos, cada planeta é um wheel, uma esfera de influência, formando uma cadeia septenária que compreende o nosso sistema solar. E aqui na nossa Terra respiramos um reflexo dessa realidade mais ampla, a mesma que alquimistas ansiavam por descobrir e dominar, talvez até mesmo o elixir da vida. Entendemos, portanto, que cada wheel é uma manifestação do magnetismo cósmico, que, por sua vez, é uma expressão de entidades espirituais ainda mais sutis, cuja verdadeira natureza, por ser tão próxima da substância desconhecida, nos escapa por estar além do véu da ilusão fenomenal. A realidade mais profunda da matéria e força, segundo a doutrina secreta, é inseparável da consciência e significado que as permeia. Caminhamos, assim, entre as páginas do livro da existência, onde a matéria e o espírito dançam em harmonia cósmica, a cada átomo um microcosmo de possibilidades, a cada sopro do universo um fluxo de vida renovada. Continuamos essa jornada de descoberta, ansiando pelo próximo trecho e pelas revelações que ele pode abrigar sobre a origem e a natureza do cosmos e de nós mesmos. Imagine uma força que une e divide, que arquiteta o cosmos e instiga a dança dos átomos. Essa é a essência do trecho 24 da parte 1 de A Doutrina Secreta, que explora Fohat, o eletrizante escultor do universo. Fohat é descrito como uma força de eletricidade cósmica, nascendo do cérebro do pai e do seio da mãe e se manifestando como polaridade, o positivo e o negativo. Como um ator que desempenha muitos papéis, Fohat assume a forma de sete irmãos, que estamos como um ator parece algo saído de uma história épica, mas estamos mergulhando nas profundezas da mitologia cósmica. Fohat é o dinamismo incessante que evita o caos, separando semelhantes e unindo diferentes para manter o equilíbrio. É ele quem encena a transição misteriosa de princípios de um planeta moribundo para o começo de outro, despertando centros latentes de energia aprisionados e iniciando o ciclo da criação estelar. Mas não é só isso. Há um cenário maior em ação, com causas mais profundas e entidades inteligentes que direcionam essas forças elementares. O que vemos e chamamos de fenômenos naturais, luz, calor, magnetismo, é apenas a ponta do iceberg. Tais fenômenos são reconhecidos como meras sombras, efeitos, de formas de matérias supersensíveis e invisíveis para nós. E aqui entra uma crítica aos físicos da época, que são acusados de dogmatismo na sua confiança de que sabem o que a matéria é ou não é capaz. Apesar de apenas arranharem a superfície da verdadeira substância primordial, essa ainda é uma terra desconhecida. O texto nos recorda que o que chamamos de forças não são simplesmente movimentos de partículas, mas aspectos diferenciados de um movimento universal não compreendido por inteiro. Falando em camadas mais profundas, chegamos ao conceito de centros neutrais. Imagine limites sensoriais, onde a matéria de um plano é transformada e se eleva para outro, tornando-se imperceptível para nós. Existe uma circulação constante entre esses planos que leva a pontos de transição especiais, pontos estes que podem ter propriedades únicas e são produzidos por forrate. Desse modo, a ideia de força é reimaginada, não como uma característica inata da matéria, mas como a manifestação da vontade e consciência de entidades mais complexas, as quais conduzem e direcionam os espíritos da natureza nas várias performances do fenomenal mundo material. Ao final, o trecho ressalta a importância de percebermos as forças como os efeitos visíveis de causas primárias e entidades regentes que operam além do véu de tudo que é acessível aos nossos sentidos limitados. Então, vocês já se perguntaram sobre a Lua, esse gigantesco satélite lunático que circunda nosso planeta como um velho parente decrépito? Pois bem, no trecho 25 da primeira parte de The Secret Doctrine Part 1 Cosmogenesis, somos levados a uma exploração das camadas mais profundas do cosmos e o foco dessa vez é a nossa insana mãe, a Lua. Moribunda em seus princípios internos, ela apresenta uma espécie de paralisia, refletindo uma vida que já foi vibrante, mas que agora entra em um tipo de dormência cósmica. Enveredando pela filosofia ocultista, nos deparamos com uma proposição fascinante. A natureza, após um ciclo de atividade, retira-se para um período de descanso no plano subjetivo, apenas para ressurgir com mais perfeição após cada pralaia, que é um tipo de grande dissolução. É como assistir a um show de fogos de artifício cósmicos em câmera lenta, onde cada explosão de vida é seguida por uma quietude no escuro antes do próximo estouro vibrante de criação. Mas, como tudo que é complexo em sua essência, a matéria dos filósofos orientais não se assemelha à concepção de matéria dos pensadores ocidentais. Afinal, o que realmente é a matéria? E como nossos conceitos científicos se relacionam, ou melhor, se limitam, diante da grandiosidade desconhecida do universo? É aqui que a crítica ao pensamento científico tradicional brilha. Por focar tanto nas causas e efeitos visíveis, muitas vezes a ciência se perde em hipóteses que, apesar de belas, são como bolhas de sabão, efêmeras e frágeis diante do colosso que é o verdadeiro conhecimento universal. Surge a sugestão de que os avanços do conhecimento teriam sido mais acelerados se a ciência não tivesse se baseado tão rigidamente em suas fundações materiais. Analisamos também o intrigante átomo primordial, ou anu, que existe de forma imutável através de suas múltiplas fases de existência. Cada átomo, cada partícula dessa realidade é um microcosmo de possibilidades com sete planos de existência, cada qual com suas próprias leis de evolução e absorção. Para ampliar ainda mais nossa visão, somos desafiados a abandonar as restrições de nossa percepção habitual. Tanto a dificuldade em estimar a idade exata da humanidade, quanto a complexidade da composição do cosmos são exploradas com uma referência específica à idade da humanidade, que, de acordo com registros astronômicos e matemáticos da filosofia ocultista, está na faixa dos 18 milhões de anos. Finalmente, o trecho nos adverte sobre a tendência da ciência convencional de afastar-se cada vez mais das margens de fato e mergulhar nos abismos da ontologia especulativa. Como resultado, ainda há muitas lições para serem aprendidas e enigmas a resolver quando se trata de compreender as forças e fenômenos que governam nosso vasto e misterioso universo. Portanto, meus queridos observadores do cosmos, o que extraímos desse trecho profundo é um convite para abraçar a magnitude do desconhecido e reconhecer que talvez o verdadeiro conhecimento esteja em abrir nossa mente para as leis ocultas que regem todos os planos de existência e considerar o cosmos não como uma entidade estagnada e correndo para o fim, mas como um ser pulsante morrendo e renascendo em um eterno ciclo de transformação cósmica. Imaginem um universo onde até mesmo as ideias mais firmes estão em constante evolução. Aqui estamos diante de revelações que não só desafiam o conhecimento estabelecido, mas também expandem as fronteiras do que compreendemos como realidade. Ao mergulharmos no trecho 26 da parte 1 de A Doutrina Secreta, exploramos a cosmogonia universal após a Grande Destruição ou Mahapralaya e caminhamos rumo a conceitos que vão moldar nossa compreensão do sistema solar e especificamente do nosso próprio planeta Terra. Temos diante de nós a correção de informações e clarificação de mistérios até então cobertos por uma névoa de incompreensão. A obra faz questão de retificar assertivas feitas anteriormente e de lançar luz sobre áreas que haviam ficado inexploradas, enfocando agora em teorias surpreendentes. Estas teorias não só desafiam a ciência moderna, mas também detalham equívocos nas interpretações dos primeiros escritos teosóficos. Um conceito intrigante é apresentado. A nossa visão da existência de outros planetas em nosso sistema solar, como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, assim como a Terra, está limitada à nossa percepção material. Porém, todos esses planetas, incluindo o nosso, possuem companheiros invisíveis, situados em diferentes planos da existência, invisíveis aos nossos olhos terrenos. Esses companheiros têm um paralelo com os princípios do homem, estendendo-se por três planos materiais e um espiritual, o que sugere uma correspondência surpreendente com os sete princípios humanos. Dentro deste esquema, cada planeta possui um septenário, formando cadeias planetárias, que são essencialmente a reencarnação de cadeias antigas. Adentrando mais profundamente, descobrimos que somente um único e mais material de cada cadeia planetária é perceptível em nosso plano de existência, enquanto os demais se situam além de nossa capacidade de detecção. Este conjunto de estrofes finais nos leva a entender que após a grande destruição universal, a criação prossegue em ciclos renovados, onde cada cadeia de mundos dá origem à outra. A lei eterna e não criada da Deidade impõe um padrão de evolução com sete etapas que se desdobram para formar as inúmeras cadeias planetárias. Portanto, diante de tal sabedoria oculta, somos convidados a expandir nosso entendimento para além das limitações materiais e a considerar a infinita dança dos planos de existência interconectados, todos seguindo um projeto divino e eterno. Aqui ponderamos sobre a interconexão de tudo dentro de um arco maior, onde os princípios da vida, da morte e do renascimento operam em um ciclo sem fim. Abra um espaço na imaginação, pois agora navegamos por uma teoria tão enigmática quanto a origem do universo em si. Estamos no trecho 27 da parte 1 de The Secret Doctrine. Cosmogênesis e as coisas estão prestes a ficar cósmicas. A Lua, esse satélite que acompanha nossas noites, tem uma história que vai além do que a ciência normal sugere. Já ouvimos falar das teorias de Darwin, mas aqui nos aprofundamos em uma narrativa que chama a existência lunar de um corpo sem vida, afastando-se da perspectiva de que a Lua simplesmente esfriou mais rápido que a Terra. Imagine que a Lua, nosso eterno companheiro noturno, possa ser uma espécie de repositório de energia, uma vez parte de uma cadeia planetária de eventos cósmicos. Segundo essa visão esotérica, Cleons dos globos lunares podem ter desempenhado um papel arranjado na criação da Terra e de seus globos adjacentes. Isso implicaria que nosso satélite, a Lua, uma vez pulsou com energia antes de transferir essa vitalidade para a Terra. Hoje, poderíamos vê-la como um reservatório esgotado, um fantasma cósmico que ainda assombra a Terra com sua influência invisível e, para alguns, até mesmo um tanto perniciosa. A vida da Lua e o seu papel no cosmos ressoam fortemente com os ciclos de vida e morte que conhecemos na Terra. Ela evoca uma imagem onde os corpos celestes nascem, vivem, morrem e deixam seu legado espiritual em seus sucessores, um espelho das existências mortais. Além disso, a noção de cadeias planetárias traz uma faceta mais filosófica para a discussão, divergindo amplamente das hipóteses da astronomia convencional. É dito que planetas como Mercúrio e Vênus também tiveram progenitores, ampliando o mistério de por que alguns corpos celestiais possuem luas, enquanto outros não. Em um aspecto mais metafísico, a Lua guarda seus segredos ocultos, com influências enigmáticas que ainda estão fora do alcance do entendimento comum. O que a ciência designa como meras rochas e pó no vácuo do espaço, a doutrina secreta sugere uma presença saturada de significados mais profundos e de poderes ocultos. Nossa passagem termina com a admiração pelo desconhecido, o reconhecimento de que, apesar de todos os nossos avanços, muito do universo permanece um mistério, talvez intencionalmente protegido da compreensão total. Aqui, no canto cósmico onde ciência, filosofia e o esotérico se encontram, a Lua serve tanto como um túmulo de um passado que nunca iremos desenterrar por completo, quanto um convite para contemplar o vasto e desconhecido cosmos. Embarcamos agora na exploração do trecho final da primeira parte do nosso mergulho profundo em The Secret Doctrine, Part 1, Cosmogenesis. Neste trecho, estamos diante de um estudo sobre a divisão setenária dos sistemas índicos e os princípios do homem segundo perspectivas budistas e vedânticas. A obra enfatiza que tanto no metafísico quanto no físico, tudo no universo está estruturado em sete partes. Este é um princípio chave na teosofia, onde cada entidade celeste, cada planeta, é visto como tendo seis globos companheiros, formando uma cadeia de sete. Este entendimento leva à doutrina das sete rondas, ou ciclos de evolução, que ocorrem através desses sete globos. Seguindo esta complexa tapeçaria cósmica, somos apresentados ao processo de renascimento das cadeias planetárias, uma doutrina que fala sobre a morte e o eventual renascimento desses globos conforme o ciclo evolutivo progride e como a energia e a vida são transferidas de um globo para outro. Concentrando-se em nosso próprio globo, a Terra, somos informados que este tem sua própria jornada de sete rondas, em que a humanidade e a substância do planeta evoluem de estados etéreos a materiais, até finalmente retornar a uma forma mais sutil. É na quarta ronda nossa atual que a humanidade se desenvolve plenamente. Detalhes adicionais sobre as sete raças raízes da humanidade são abordados, começando com formas etéreas e avançando para um estado mais espiritualizado. A partir daqui é descrito que a humanidade passou por todas as formas e reinos nos primeiros ciclos e irá ascender gradualmente aos estados mais elevados de existência nos próximos. O segmento conclui delineando o percurso da evolução, desde o estágio em que os humanos são meras criaturas terrestres até seu destino final, o de se tornar divino, enfatizando o conceito de que o ser humano, de fato, alude a algo muito além da sua forma física, atingindo potencialmente a onipotência em um ciclo celestial de vida e morte, evolução e reencarnação. Nesta ótica teosófica que exploramos juntos, cada aspecto da existência humana e do cosmos é intimamente conectado e carregado de um propósito supremo e transformador, onde cada ciclo é uma oportunidade para a elevação e o aprofundamento do ser, numa jornada que é tão interna quanto externa, tão pessoal quanto universal.